Nesta montanha imponente, seres cósmicos emprestam seus poderes aos mortais. Dragões astrais voam pelo espaço celeste. E tribos de fiéis se unem para venerar o sol, a lua, as estrelas. Targon vem aí e seremos apresentados muito em breve a mais nova expansão de Legends of Runeterra, chamado da montanha. E aí meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou vindo com um vídeo extra aqui no canal, porque a Riot soltou um artigo sobre o lançamento da próxima expansão, o chamado da montanha, que será o lançamento também da mais nova região, Targon, que já está na boca do povo há muito tempo. Estou vendo meus amigos produtores de conteúdo falando sobre Targon já há bastante tempo. Rolou uns vazamentos aí que eu não posso comentar muito, porque, sinceramente, eu não dei muita atenção sobre esses vazamentos. Se eu não me engano, foram lá na época do beta, sobre campeões, e muitos deles saíram em Águas de Sentina. Então, provavelmente, muitos desses campeões que o pessoal viu devem sair aí em Targon, mas eu, sinceramente, não me ligo muito nessas coisas de vazamento. Eu prefiro mais ficar focado nas coisas mais oficiais. E falando em coisas oficiais, junto desse artigo, eles lançaram um vídeo. E eu ainda não assisti esse vídeo, eu esperei até agora, ansioso, para assistir junto com vocês. Na verdade, não sei se vocês já assistiram, mas eu vou assistir aqui pela primeira vez e vou dar as minhas primeiras impressões e, logo depois, falar sobre esse artigo aí, que está explicando um pouquinho sobre o novo sistema, o novo esquema de lançamento das próximas coleções de Legends da Fora na Terra. Então, vamos lá para o vídeo de lançamento de Targon. Montanha Espaço Sideral Estrelas Cosmos Estou numa série da Netflix, com certeza. Ou será que não é isso? Constelações Talvez elas signifiquem, provavelmente elas significam alguma coisa dentro do lore de Runeterra. Eu não faço a menor ideia do que elas possam representar, se vocês souberem, deixem nos comentários. Deuses Enfim Provavelmente não são cavaleiros do Zodíaco, com certeza não são. E eu não entendo de horóscopo, então não estou ligado aí nessas... Nessas estrelas aí não. Estou perdido. Opa, opa, opa! Opa! Tá porra, calma aí, calma aí, calma aí, que tem uns negócios aqui no final. Tá, ok. Foram várias coisas aqui. Aparentemente, ó. Calma aí, vamos no comecinho. Ó. Vem... Me ajudaria esse turno... Obrigado. Bem... Esse aqui deve ser o Monte Targo. Provavelmente. Precisava estudar mais sobre a lore de Runeterra. Gostaria de ter algum material sobre isso. Beleza, Riot? Me ajuda. É... Uma montanha bonita, maravilhosa, com, né? Um negócio assim, uau, raio pro céu, uau. E aí, pum, espaço sideral. Então, vamos lá. Uma constelação... Ahn... Duas constelações. Aí vem a terceira constelação. Aí depois vem a quarta constelação. E aí, vamos pra quinta constelação. E eu acho que encerra na sexta, é isso? E essa aqui tem uma cor um pouco mais diferente que as outras, né? Bem avermelhado. E... Termina com a sexta, é isso? Não, não. É, sexta constelação. Voltou pra aquele tom um pouco mais azulado. Roxo, púrpura. Sétima. Não, são sete constelações. Ok. Sete constelações que formam... Ahn... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Uma palavra? Eu primeiro pensei que pudesse ser Targon, mas... Será que isso é um T, E, M, Tan, E, de novo, W, A, Y, U... Velho, eu não sei... Eu faço a menor ideia do que seja isso. Isso não significa absolutamente nada pra mim. Preciso de ajuda. Se vocês souberem, por favor, deixem nos comentários porque eu tô perdido. Tô muito perdido. E aí, ó... E aí, ó... Olha aí, ó... Olha aí, hein? Olha aí, personagem secreto. Secret character. E eu continuo não fazendo a menor ideia do que... Do que que tá acontecendo. Preciso de ajuda. Achei que fosse um trailer mais revelador. Mas é um teaser, eu acho que, muito voltado pra quem já conhece da lore do jogo. Eu acho. Eu achei isso, na minha opinião. Acho que, pra quem não conhece a lore que nem eu. Eu conheço a lore de poucos personagens, por conta do League of Legends. E aí, eu fui estudando um pouco, mas... Ahn... Eu não conheço muito bem a lore de Honey Terra completamente. Eu diria que eu conheço pouquíssimo. Então, seria muito interessante se a gente tivesse mais... Quem sabe o modo história dentro do jogo, pra gente conhecer um pouco mais da... Do... Da lore do jogo. Talvez. Não sei. Fica a dica. E acabou. Seja que eles botaram muito rápido. Rapidamente. Então, provavelmente, realmente, signifique alguma coisa. Esse personagem seja um personagem famoso, conhecido. E... E é isso. Só isso. Nova expansão em 26 de agosto. Ou seja, no final do mês. Daqui a algumas semanas. Nada mais. Nenhuma surpresa, nenhuma novidade, não. É isso. Então, vamos lá ver o artigo, tá? Que acabou de sair aqui no site do Runeterra. Que eu vou deixar o link pra vocês aí embaixo. E, galera. Chamado da Montanha não será apenas uma expansão. Será um conjunto com duas... Com mais duas expansões vindo aí. Tá. E qual a diferença? Basicamente, pra resumir esse texto todo aqui. Que, obviamente, o texto eu li antes de fazer esse vídeo. Pra já poder entender e trazer pra vocês. Eles vão criar agora, como se fosse um conjunto... Como se fosse, não. É um conjunto. O conjunto se chama Chamada da Montanha. E eles vão lançar expansões desse conjunto a cada dois meses. Então, agora em agosto, a gente vai ter a primeira expansão. Que vai ser a maior parte desse conjunto. Vai vir com sete campeões e 82 cartas que não são campeões. Depois, a gente vai ter a expansão 2 lá em outubro. Que vai vir com três campeões, 37 não campeões. Ou seja, metade disso. E lá em dezembro, o último é mais três campeões e 37 não campeões. E, obviamente, trazendo aí a nova região Targon. Lá em fevereiro do ano que vem, a gente tem um novo conjunto que traz uma nova região. Sempre que eles lançarem um novo conjunto, eles vão trazer novas regiões. Sempre. E, junto com essas expansões, com essas três expansões, eu não sei se eles vão manter três pra cada conjunto. Não ficou muito claro. Até porque o que parece é que eles ainda estão experimentando muita coisa. Esse artigo deixou muito claro isso. Eu acho isso muito legal. Eu acho que o jogo é muito novo pra ele se ater a regras antigas de card games. Sabe? Como blocos ou, sabe? Qualquer coisa que existe. Eu acho muito legal que o Legends of Runeterra, ele bebe, ele se inspira em muitos outros card games. Mas ele tá criando, tentando criar o seu próprio caminho, sabe? Eu acho isso muito legal. E lembrando, galera. Essas expansões, essa região, esses cards, eles já estão sendo criados há muito tempo. Desde antes do jogo ser lançado. Então, a gente tem que entender que a equipe de design de card game trabalha com as expansões muito antes. Muito antes de realmente lançá-las. E isso aqui, eu acho que... Por que que eu acho que isso é uma decisão muito boa? Por que que eu acho? Ah, ao invés deles lançarem, sei lá, a cada quatro meses, sei lá, duzentas cartas. Sim, é muito melhor. No meu ponto de vista, eles espalharem a cada dois meses esses lançamentos. Porque isso deixa o jogo mais atualizado, mais dinâmico. É muito chato quando a gente... Quando os jogadores, eles matam o metagame, já resolvem o metagame muito rapidamente. E você tem que ficar aí vários e vários meses jogando com o mesmo metagame. É complicado porque pra outros card games, que já tem muitos anos, você às vezes tem diferentes tipos de modos dentro do jogo que você pode se dedicar a eles. Quando você tem um card game muito novo, que basicamente o Runeterra é só ranqueada, e alguns outros modos que ainda são um pouco explorados, estão começando a ser explorados agora, você quando mata a charada do metagame, você não tem mais uma... Sabe, aquele ímpeto, aquela vontade de continuar jogando, sabe? Porque aquilo não muda. E aí vem o quê? Atualizações. Cartas são nerfadas, cartas são buffadas, pra ver se os top decks do metagame caem, se decks mais pra baixo sobem, e fica essa variância, mas muito por conta de mudanças no design dos cards. E eu, particularmente, não sou muito fã de mudanças constantes em design de cards. Eu acho que buffs e nerfs tem que ser o último, assim, o último recurso que eles têm que usar pra poder mudar o metagame. E um bom recurso aqui, pra evitar isso, seria esse lançamento de expansões um pouco mais frequente a cada dois meses. Então eu gosto muito disso, muito disso. Especulando um pouco sobre a nova região, eu vi que muita gente tá fazendo vídeo disso, eu tô achando os vídeos interessantíssimos pela internet. é Aurelion Sol, Soraka, quem sabe uma das minhas campeões favoritas do LoL, Leona. Cara, eu, particularmente, como um bom suporte que sou, estou muito ansioso pra saber se realmente é Leona. Eu gosto muito da Soraka também, mas eu, dos suportes que eu uso, é a que eu menos jogo. Mas Leona, Lux e Morgana são os meus personagens favoritos hoje do mundo de Runeterra e também do League of Legends. E eu, particularmente, adoro a Lux no Legends of Runeterra e adoraria se Leona e Morgana fossem lançadas aí como cartas muito playables, né, muito jogáveis. E Leona pode ser que venha agora nessa nova região em Targon como uma das sete campeões. Lembrando que o que eles vão fazer aqui, galera, é um balanceamento, tá? Obviamente, eles vão lançar bastante cartas da região nova pra gente poder ter um equilíbrio entre elas, mas eles também vão lançar cartas das regiões antigas também. E a ideia que eles estão falando é lançar, é simplificar mais ou menos na mesma quantidade de campeões em cada região. Perfeito? Mas, obviamente, por conta de ter, ser dividido em três expansões, vai ter um momento durante esse período de lançamentos onde algumas regiões vão ter mais campeões do que outras. Vai ser normal isso. No final dessas expansões, aí sim, no final dessa coleção, aí sim todas as regiões vão estar equilibradas com relação aos campeões. Eles falaram aqui sobre o que funcionou, sobre o que eles querem melhorar, desde o lançamento de Marés Crescentes, né? Estão dizendo que, basicamente, também, a dificuldade de eles lançarem coleções com muito tempo de antecedência, eles têm que fazer o design, têm que saber se tá dando certo, depois eles têm que fazer as ilustrações, as falas, e aí testar, consertar bugs, é muita coisa. Então, tipo, não é um trabalho simples e fácil, saca? Não é. E, basicamente, o que eles querem aqui é que a gente realmente tenha uma boa experiência, a gente realmente se divirta, que tragam novos arquétipos, que tragam cartas que deem suporte a arquétipos antigos, eu acho isso muito importante, e que sim, em um futuro, conforme o lançamento das coleções forem cada vez aumentando mais, nós precisaremos ter modos e formatos de jogo diferente. Todos os card games possuem isso, e eu acredito que o Runeterra não vai fugir muito disso, de ter um formato padrão com as coleções mais recentes, um formato mais longínquo com edições desde o começo, e quem sabe algum formato entre isso, no meio disso, sabe? Só que Runeterra ainda é um jogo muito recente, é um jogo muito novinho, acho que tem muito, muito, muito ainda pra ser explorado, tem muito pra trazer de bom pra gente, e eu, particularmente, estou animado, porque eu quero que esse lançamento saia logo, então estou louco pra chegar dia 26 de agosto, quero saber aí o que vocês acharam, e se vocês estão na expectativa pra algum tipo de campeão ser lançado, o que vocês esperam que a Riot traga diferenciado, e se vocês gostam de Runeterra, querem mais vídeos sobre Runeterra, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, eu provavelmente vou trazer bastante coisa, eu, como um dos membros da Academia de Pitover, espero aí que a galera da Riot passe algumas novidades pra gente trazer em primeira mão pra vocês, então se vocês não quiserem perder essa oportunidade, essas notícias de primeira mão, ou pelo menos essas novidades sobre a minha visão, sobre a minha ótica, se inscrevam aí no canal, e não percam, beleza? É isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, estou no hype, e quero saber se vocês estão tão bem, deixem aí nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu!